O disco Tungstênio, por que que chama Tungstênio? Eu ouvi, o disco tava pronto e não tinha nome, eu ouvi todas as músicas pra ver um nome. Eu reparei que todas as músicas falavam sobre caneta. Vou meter a caneta, minha caneta é pesada, o terror dos caneta murcha, não sei o que, dos canetas... E sempre a caneta presente. Falei, mano, a caneta é a arma do poeta, né? A caneta é a arma do escritor, então tem que ter caneta no nome. Aí comecei a pesquisar os nomes. Aí só vinha nome na minha cabeça, parecia novela, sessão da tarde. Caneta e Coragem. Caneta e Coração, tá ligado? Caneta Azul. É, caneta... Caneta Azul! Foi antes do Caneta Azul essa filha, mas vem esses nomes. Aí eu fui pesquisar sobre a caneta, mano. Caneta Azul. Fui pesquisar sobre a caneta e descobri que quem revolucionou a caneta foi o cara que inventou a caneta esferográfica, que tem uma esfera na ponta e que rola a esfera, porque a outra de tintas tem que ficar molhando, tá ligado? E a outra que tinha tinta dentro dela, mas que não tinha a bolinha, ela entupia. Porque é a bolinha, mano, que faz a tinta girar, né? E nem foi o Bic. O Bic foi o mano que comprou a ideia desse cara. Aí, por isso que a caneta chama Bic, porque era o sobrenome do cara. Que conseguiu comprar a ideia e tinha grana pra fazer o projeto acontecer. E só foi possível porque a esfera, a bolinha lá, a esferográfica, é de um material específico chamado tungstênio. Que é usado em aparelho cirúrgico, em munição, armamento, porque ele é mais duro e mais pesado do que o chumbo. A lâmpada só acende o filamento porque o tungstênio, ele é tão resistente ao calor, mano. Você pode aquecer ele tanto que ele acende, mas não queima. Por isso que a lâmpada acende. Esquenta, 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 chega a acender, mas não derrete, mano. De tão resistente que ele é. Eu falei, mano, nosso rap é tungstênio puro. Nosso rap é arma. Nosso rap é um aparelho cirúrgico que salva a vida. Nosso rap ilumina. Nosso rap é tudo isso aí. Nosso rap é tungstênio. E aí foi isso, mano. Tungstênio, pesado, resistente. É a cara do nosso rap, mano. Da hora. Tungstênio, pesado, 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 Legenda Adriana Zanotto